E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E olha só como foi o dia de Simone Night, dia das mães, aqui em casa E eu sugiro, muito obrigado pelo carinho Gente, é tanta coisa que chegou aqui que ainda estamos abrindo A gente vai comer o sushi agora à noite Vou fechar a noite bem feliz Oi Brasil, oi galera Depois de uma volta de uma caminhada mix, ao vivo Cansativa, paramos aqui na entrada de casa E estou aqui até agora com uma preguiça Mas vou me levantar para tomar um banho Com dor de cabeça, tomando remedinho também Porque hoje temos compromissos Bastantes Cuidar Sumi Mas estou pronta que hoje tem ensaio Para a gente arrasar amanhã No lançamento Do nosso trabalho Inclusivemente E aproveitar agora Mandar um beijo para a doutora Fernanda Que me deixou linda Maravilhosa Te amo Nossa rasa Isso é demais E olha como foi a noite de Simone com seus filhos Hummm Hummm Que cheiro de arroz Gostoso mamãe Hummm Tantos meninos lindos nessa casa Meu Deus Tantos 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 Filho Mamãe vai fazer 38 anos O que é que tu acha disso? Que isso? Tudo isso de ano, minha filha Tu tá virando uma senhorinha Tu acha que a gente tá combinando esse sapato com essa meia? É só por enquanto o filho tá grande demais Gente Vai não Assim não vai não E olha como foi a manhã de Cacá com Zaya Bom dia, bonequinha Acordei agora, gente Não tô muito afim de sorrir hoje, não Ai, boneca mais linda Passear É tão bonitinho, gente Ela fala assim, ó Passear Quando ela quer dar um passeio, né filha? Passear Coitou agora, mais simpático É porque ela tá no momento Não quer dar moral, né? Bom apreciar, mas o César Acabou Ciar Ele não César Não é não César Não é não? Bom nome, César Deus colocou na nossa vida Essa porção de determinação As pessoas falam sobre talento Sobre determinação Mas não necessariamente você precisa de talento Pra poder chegar ao objetivo Então, por exemplo Eu Às vezes eu tinha talento pra conquistar as pessoas Mas eu não tinha talento pra conquistar ela Então eu tive Determinação E olha só esses conselhos de Cacá Parece até clichê falar de determinação Disciplina De foco Mas, cara Isso é o que te leva à base de constância Ter constância Quando você tem perimidade Alguma coisa que você quer fazer Não adianta você ter a questão do talento Não adianta você ter dom O dom não te serve de absolutamente nada Se você não tiver determinação, disciplina Foco Se você não quiser dar o próximo passo Alcançar o que você quer Chegar ao resultado Não vai ser através do talento Eu falei O talento Ele só vai acelerar o teu processo Mas O que te leva ao resultado final É exatamente a determinação Eu vou repetir 100 vezes hoje Porque Até que você coloque na sua cabeça Você faça a mudança de mentalidade Tenha mindset Pra entender que você precisa agir Você precisa se mover Você precisa fazer o mundo girar Através das suas atitudes E não Você se mover através das atitudes do mundo Porque isso não funciona Se você não mudar o ciclo que você anda Que você convive Você vai ser sempre a mesma pessoa Vai viver na mesma mediocridade Vai viver os mesmos processos Vai pensar as mesmas coisas Viver nos mesmos caminhos Não vai ter novas ideias Os pensamentos vão continuar sendo os mesmos E no final O teu resultado não vai ser diferente Porque você não está fazendo nada diferente Para mudar isso Quer mudar completamente a sua vida Começa mudando o ciclo de amizade Que você tem se relacionado Começa a analisar Quando eu digo mudar o ciclo de amizade Não é excluir seus amigos de infância As pessoas que você gosta Não É você analisar O que é realmente que te agrega Ou te desagrega Que tipo de grupo de WhatsApp Você tem participado Que tipo de redes sociais Ou pessoas que você tem tomado Como referência para a sua vida Porque tudo isso vai determinar Exatamente a forma de você pensar As pessoas que você se relaciona As ideias que vão se assentar Junto com você em uma mesa Os teus processos Os teus pensamentos Os teus sentimentos As tuas ações E enfim Tem novos resultados E olha só o que Zaya fez Ela é a meia É a blusa do Mickey É mesmo A Patrícia é o seguinte Eu conto a coisa para vocês A primeira vez que ela foi Nos Estados Unidos Que ela conheceu o Mickey E ela chorou Vocês acreditam? Eu não vi o vídeo O bichinho do Ria O Mickey Ela foi e empurrou a criança Aqui em casa Aparece uma pensão Vou só mostrar para vocês Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ainda falta o jardineiro O piscineiro Peguei Peguei Cadê Olha Ela sabe que isso ali É uma porta Gente Eu fui descer ali Eu boto ela no macaquinho Aqui Ela está segurando Eu vim devagarzinho Mas ela estava braba Do jeito Que vocês não tem noção não Simone Mendes Essa é a sua filha Ela é igual a você Rueira Gosta da rua E está zangada Já passou a tarde brincando Na rua Mas quer É se mandar para a rua E olha só como foi a noite Disse Mária Gente Chegou a hora do meu banho Olha quem está aqui me esperando Para deixar a sua boneca cheirosa Meu amor Meu sabonete íntimo Dermacene Da CIMED Brasil Olha que lindo Gente O cheirinho é tão delicioso É tão Olha Quando vocês forem comprar Eu abro aqui Eu faço assim Eu aperto Para sentir o cheiro O cheiro exala É uma delícia Controla o pH Do negocinho lá Você já sabe E tem uma causa Super especial Ainda ajuda Milhões de mulheres Para o Brasil Coleguinhas Aqui com a Gi Arruma um ensaio Para o Bar das Coleguinhas 2 Fiz uma maquiagem Meia boca ali Véi Meia boca dela É o toto Nossa Nós estamos dentro do carro Agora vou começar os exercícios de voz E chego já no ensaio Viu coleguinhas Prepare que amanhã Eu tenho o Bar das Coleguinhas 2 O lançamento oficial Yes Como é Gi Como é Gi Gente Depois que Simone Minha irmã apresentou esse filtro Eu não quero outra vida Eu não quero tantos treinos Para essa voz abrir Jesus Está abrindo-se Opa Amor Não tem jeito Você pode estar roubo como for Você chega a voz água É Aleluia Só da opção Glória Aleluia E obrigado por assistir mais um vídeo Espero te ver em breve E até mais Então A postura E aí E aí E aí E aí Obrigado.